É na escola que a gente aprende A contar, a criar, a crescer É na escola que nasce o desejo De pensar e de tudo saber É na escola que tudo começa Lá se aprende a viver Na escola que a gente entende O sentido de ser Vamos à escola Toda hora é hora Vamos à escola Lá se aprende a viver